E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse daqui eu não sei se é meio que um Drops DCG, eu não sei o que vai ser, porque é meio que uma notícia, né, meio de urgência e acabaram que a Pokémon acabou de anunciar a rotação para o Pokémon Trading Card Game e isso é sempre uma notícia muito importante, tem sempre muitos novatos entrando no jogo e esse é sempre um assunto que gera muitas e muitas dúvidas para todos vocês. Então eu acho que é meio que aquele chamado de emergência aí da TV Globo e tudo mais, a gente sempre tem que trazer isso o mais rápido possível para tirar o máximo de dúvida aí de todo mundo. O anúncio oficial é que agora vai valer as coleções da Só e Lua 5, agora, agora Tio Sam, vamos deixar bem claro, colocar aspas nesse agora. A coleção, esse novo formato, ele vai ser válido a partir do dia 15 de agosto desse ano, 2019, porém eles deram também um outro anúncio bastante interessante, que o próximo ano da temporada, ele vale a partir do 1º de julho, por que que isso é interessante? Vamos supor nós, brasileiros, estamos prestes a ter aqui um regional em São Paulo, ele é o último grande torneio nosso da temporada, depois nós vamos ficar recheados de League Challenges, League Cups, não é algo grandioso o suficiente para grande parte dos jogadores, a não ser que nós já estivemos, já estivermos rodando numa temporada nova e é o que isso vai acontecer. Então a partir do dia 1º de julho, as pessoas que não estão interessadas no Mundial, elas ficam interessadas no início de uma nova temporada, para já começar a temporada bem, opa, eu não estou jogando aqui o Mundial, tá ligado? Tipo, não estou jogando aqui essas finais da Champions League, mas eu tenho, já começou o Campeonato Brasileiro, cara, se eu não ficar aqui entre os primeiros colocados, se eu não começar a pontuar desde agora, eu não vou conseguir o meu convite para a temporada 2020, que é assim que ele chama, já coloca o nome do ano, do próximo ano, já nessa temporada. Eu acho que é muito positivo a temporada começar dia 1º de julho, porque eu acho que muita gente, a gente passava por meio que um luto, tá ligado? Um luto meio que durante esses meses aí, quando acabava o Regional, se a pessoa jogava Mundial, tudo bem, mas depois do Mundial, cara, o 1º Regional, ele vai ser lá, entendeu? Outubro. Eram muitos meses, às vezes chegava 5 meses sem um torneio decente, um período muito grande, sem ninguém se importar com o competitivo, às vezes saiu uma coleção, ninguém nem queria comprar, porque tanto faz, vai ter um torneio grande mesmo, vou esperar baixar o hype dessa coleção e comprar as cartas só depois. Agora temos um grande porém aqui, que foi uma coisa que pegou o pessoal aí de surpresa, mais ou menos, já aconteceu isso uma vez em outro Mundial, mas agora eu acho que ninguém estava esperando por isso, porque o Mundial já era o primeiro torneio com coleções lançamento, entendeu? Agora o que o pessoal não esperava é que o Mundial seria o primeiro torneio que vai jogar com uma coleção lançamento, já dentro da nova rotação. Eles colocaram exatamente a data do novo formato valer dia 15 de agosto, porque o primeiro dia do Mundial de Pokémon TCG que vai acontecer em Washington, esse ano, vai ser dia 16. Então o formato passa a valer dia 15, dia 16 você tem um Mundial que vale somente as novas coleções. O que está acontecendo nesse momento? Nós estamos dando tchau para as coleções só em Lua 1, só em Lua 2, só em Lua 3, só em Lua 4. No meio desse termo aí nós temos a Shining Legends, que é a coleção do nosso querido amigo Zoroark GX aí. Então está indo embora tudo isso. Dentro do anúncio da Pokémon Company oficial, eles colocaram algumas coisas referentes à arte alternada, que eles já estão nos alertando isso há muito tempo, que vai ser para ter um controle melhor da rotação em si. Também não está valendo as promos de número 94, assim, diante isso mesmo. 94 para cima está valendo as promos. Da promo só em Lua 1 até o número 93, elas não valem mais também. Então saem essas quatro coleções. Diversas cartas importantíssimas estão saindo. Para o Mundial e para o nosso novo formato, valem as cartas de Soy Lua Ultra Prisma, Forbidden Light, Soy Lua 6, Celestial Storm, Lost Thunder, Team Up, Detetive Pikachu e Dragon Majestu. E claro, as coleções que forem lançadas aí para frente, como Elos Inquebráveis aí, por exemplo. E também teremos uma nova coleção aí, né? Vamos valer essas oito coleçãozinhas aí e mais umas duas, né? Que vão lançar Elos Inquebráveis. E a Soy Lua 11, ali também vai estar valendo dentro do Mundial. Mas saem diversas cartas importantíssimas. Então, a gente estava ali desde a HeartGoldSoulSilver, jogando com o Energy em color dupla, né? A Double. Estamos sem Double para esse próximo formato. É desde maio ali de 2012, eu acho. 2012 ali na Black & White, ali na coleção que vinha o Dark Reaxe. Nós estávamos com Ultra Ball. Dessa vez nós vamos ficar sem Ultra Ball. Acredito que essas são as primeiras grandes perdas aí que a gente tem, que a gente não estava acostumando. O Zoroark e o GX estavam acostumados a reinar, independente do formato. Sempre era um deck Cherun. Dessa vez, tiraram o direito do Zoroark tentar ser campeão do seu último Mundial. Ah, mas e as cartas que vêm na Liga? São artes alternadas. Elas têm um Azinho amarelinho lá embaixo. No Japão também lança isso. Mas direto saiu um monte de cartas aí. Saiu Gusma, saiu tudo aí nas coleções japonesas. Por que que não vêm pra nós? Basicamente, lá no Japão, igual nós temos os decks iniciais, no qual devolvem várias cartas treinadoras pro formato. Por exemplo, Ultra Ball saiu na Shiny Legends e saiu na Soylua 1. Mas as duas coleções estão caindo, então não teremos mais Ultra Ball no formato. Mas Ultra Ball vem sempre em deck inicial. Então tá recheado aí no formato, não tá faltando Ultra Ball pra ninguém. Quem quer jogar com Ultra Ball tem Ultra Ball. Entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece nas coleções do Japão. Elas também vêm com um símbolozinho diferente lá embaixo, no qual essa carta só será válida. Enquanto a outra carta da versão do Standard ali, do formato padrão, estiver válida também. Eles colocam um texto muito parecido, que nunca tinha acontecido antes, aqui no finalzinho, colocando as promos do McDonald's. Eu acho que esse texto da promo do McDonald's, ele serve basicamente para o Eevee. Sabe aquele Eevee que você coloca energia básica, busca evolução no deck? Ele é de Soylua 1. E ele também tinha sido lançado na McDonald's Collection de 2018. Então, lá tem o Magnamite. O Magnamite é o mesmo da coleção Soylua Ultra Prisma, Soylua 5. Então, você pode usar o Magnamite do McDonald's, porque tem o mesmo Magnamite jogando na coleção Soylua 5. Porém, na coleção do McDonald's tem um Eevee de Soylua. A coleção do McDonald's está válida? Tá, desde que a sua versão esteja, tem uma versão de carta idêntica dentro do formato padrão para ser jogada. Mas lá no Japão não teve aquele reprint da coleção GX Shine Legends? Não é um reprint, tá, pessoal? Aquilo lá. São diversas artes alternadas. Eu pensava que aquilo não seria lançado para nós, porque a maioria das cartas são exatamente das cartas que estão sendo anunciadas aqui, que vão cair do formato padrão. A dúvida, na minha opinião, era só se ia cair até a Soylua 3 e meio, que seria a Shine Legends, ou se iria cair até a Soylua 4. Porque na Soylua 4 a gente teve um ganho de mecânica nova, que era a mecânica das Ultra Biches. Mas eles seguiram o jogo em si. Porque as quatro primeiras coleções, elas são vigentes ao jogo Sun and Moon. E depois, a partir da Soylua 5, eles estão claramente dando referências ali ao jogo Ultra Sun, Ultra Moon. Então, a coleção do TCG não mudou de nome, mas eles seguiram ali desde a ordem onde entram as coisas realmente do jogo. É basicamente a era Prism Star, né? Estrela Prisma, aonde começou as cartas Estrela Prisma. O que me deixa um roteiro muito óbvio para a rotação já de 2021, já vou falar agora. É muito provável que nós tenhamos um formato onde jogam os GX aliados, os GX Tag Team. Então, para 2021, se preparem, vai ser só de Soylua 9 para frente. Daqui um ano, quando a gente vai falando sobre esse mesmo assunto, as possíveis coleções que vão rotacionar vão ser de Soylua 9 para frente. Então, essas cartas aí dessas outras Soyluas vão jogar apenas um ano. As cartas de Soylua 9 para frente, se você quiser investir, essas cartas vão jogar no mínimo dois anos. Quanto às GX Shiny Legends, eu acho que agora eles vão trazer isso para o ocidental. Porque, velho, não faz utilidade nenhuma. Eu sabia que eles iam trazer isso quando não valesse mais nada para nós, tá ligado? Aqui no Brasil, a gente não tem expandido. Então, é muito difícil disso ter um valor comercial, disso significar algo para nós. Não adianta pensar que vamos esperar a Soylua 10. Não, a gente já sabe as cartas da Soylua 10. Não, vamos esperar Agosto, a Soylua 11, que vai ter um monte de reprint. Não vai ter reprint, cara. Eles já estão fazendo isso. Eles criaram esse sistema de carta alternada justamente para isso. Não tenha fé nesse tipo de coisa, que Double vai voltar, Ultra Ball vai voltar. Eles tiveram meses e meses para fazer isso. Os caras japonês, não tem um japonês lá perdido falando Nossa, é mesmo, né? Ficou sem Double lá. A galera do ocidente esqueceram Ultra Ball. Ixi, esquecemos de Pogusma para eles, né? A gente não sabe o formato japonês lá. Os caras jogam o formato perdido. Mas eu sinto que é aquela coisa que não é para você, novato, achar ruim. Pensa como se fosse uma prova do seu professor. Aí o professor pega e fala assim, cara, vai cair do capítulo 1 ao 18 na prova. Se o cara falar que vai cair do capítulo 12 ao 18, a matéria dessa prova não é mais fácil? Sabe, chegava no final do ano e tinha aquela prova assim, o que vai cair na prova? A matéria do ano todo. Você não ficou de recuperação? Quando o professor não dava aquele resumão, mano, pensa você que entrou num colégio agora, tá pegando os negócios... É muito melhor a prova que caia do capítulo 12 ao 18, que tenha somente essas coleções jogando. As cartas não ficam mais caras, não tem problema quanto a isso. E você também não vai perder um certo investimento. Você só precisa prestar atenção um pouquinho nisso daí, que você não sai muito prejudicado. Não é novidade nenhuma. Na minha opinião, volto a falar, não teve surpresa nenhuma nessa rotação do que aconteceu. Esse novo mundial, meu amigo, vai ser um negócio muito louco. Agora essa galera aí que vive de lista, de time, de negócio, essa galera vai conseguir jogar mundial bem mais não. Teremos um divisor de águas aí no mundial. Quem ganhou o mundial desse ano pra trás e quem vai ganhar o mundial desse ano pra frente. Se os próximos mundiais continuarem assim, estão no primeiro torneio, com três semanas pra você aprender um novo formato, aprender uma nova coleção e ser campeão mundial entre os melhores jogadores. E depois do mundial, o que vai acontecer? Inicia uma temporada e nós sabemos o field. A gente sabe o formato. A gente sabe da onde partir. Você que é um jogador casual, você já teve todas as dicas dos pro players que vivem disso, entregando várias listas durante o mundial, pra você saber no que investir, pra você saber no que vai jogar nos primeiros torneios que você vai jogar. Agora vamos só dar uma... Eu tenho uma colinha aqui das principais cartas que nós estamos perdendo nessa rotação, né? Não existe reprint e nada disso, tá, pessoal? Não vai ter, não tenham fé, foi embora. Buzzhole GX, Tapulele GX, Like and Rock GX, que dá a Catcher, que dá o Lisandre. Não temos mais Guzman, vou falar do Guzman ainda, mas perdemos isso daí. Gardevoir GX, Zoroark GX, Marshadow GX, o lutador com a habilidade que pega do banco, bate, não vamos ter mais isso no formato. Deciduai GX, Sylveon GX, Alolan Mucky. Opa, o Giraxi vai surfar, doidado? Tic Brawl, Tic Brain, né? Não vai ter Alolan Mucky. Vika Volt, Oranguru do Instruct, com o Prata T3 na mão. Garbodor do Trash Valanche, Tapu Coco com Kush Recu, que bate 20 em todo mundo ali. É, Marshadow, tá chateado com o Marshadow? Esse negócio do Marshadow ficar com... não vai ter Marshadow mais, ele é da Shine Legend junto com o Zoroark GX. Vulpik Jalola, Rupa com a habilidade que para os Pokémon GX está saindo, porque é da Shine Legend também. Energy em Color Dupla, Double, acabou meu amigo. Vamos ter que reaprender esse joguinho aí, não tem mais Double. Ultra Ball, Bola de Ninho, Bola Tempo. Se nós perdemos 3 bolas no formato, vai ser difícil achar esses Pokémons agora, dependendo do deck ali. Perdemos Máquia de Resgate, é um pouco arriscado agora usar somente um ali de linha de alguns Pokémons. Faixa de escolha, estamos perdendo, mas não teve Reprint Dourado? Não, não teve. Praticamente na mesma coleção ali, está saindo também. Ventilador, não temos mais Ventilador. Então, estádio e itens, ferramentas ali estão ficando. Tem o Fabio, tem o Fabio, mas o Ventiladorzinho está saindo. Max Potion, pô, o controle vai chorar? Vai chorar o controle. Aqui na minha colinha eu tenho o Crushing Hammer, mas é até bom falar do Crushing Hammer, porque o Crushing Hammer está aqui, mas ele não cai, tá? O Crushing Hammer está jogando, porque ele saiu uma versão dourada nas coleções seguintes. Se não me engano, na Soylua 5, saiu uma versão dourada dele. Por conta daquela versão dourada, secreta rara, que não é arte alternada, essa carta continua no formato. Temos o Martelo Avançado aqui, o que quebra energias especiais, Professor Nogueira, Acerola, Guzman, Kiaui e os dois estádios mais famosinhos que estão saindo na rotação, o Ladeira Brooklyn e o Campo Devorado. Para falar que nós não temos nenhum reprint no formato, não era necessário, né? Mas ali nós temos a Lily da Soylua 1 e nós tivemos a Lily de novo na Soylua 5. Ela foi reprintada. Lily está no formato. Tipo, Lily, na verdade, foi reprintada até mais vezes, na verdade. A Lily está no formato. Cíntia está no formato. O Hau também foi reprintado. A gente teve alguns reprints por aí. Luzamini foi reprintada, entendeu? A Samina, né? Então, a gente teve alguns reprints, sim. Mas a maioria desses reprints que vocês pensam que são reprints são apenas artes alternadas. Essas cartas estão fora do formato. Para dar uma atualização aí também para quem é tournament organizer e tudo mais, eles também fizeram uma atualização. O Chris Brown, um dos membros aí da Pokémon Company dentro da Play Pokémon, ele lançou uma atualização nova do Tom, pediu para todo mundo já atualizar. E as novidades são que agora os torneios podem ser sancionados com quantidade mínima de jogadores de 4 pessoas. Isso ajuda lojas pequenas, comunidades pequenas, a terem torneios que podem ser sancionados. Às vezes a comunidade é extremamente pequena, tem 4 pessoas que jogam, mas essas pessoas nunca conseguem pontuar, porque não dão uma quantidade mínima de jogadores ali na categoria, no torneio, para poder ganhar os pontos. Então agora sim, com 4 pessoas, o Tom já funciona o torneio e sanciona o torneio. E também tivemos ali que o critério de desempate, agora dentro do Tom, ele já vai fazer esse cálculo, que ele não fazia esse cálculo automaticamente. O último ponto de critério de desempate vai ser o confronto direto, tá? Entre jogadores. O primeiro deles era se você chegou atrasado, depois era o oponente Rin, né, ali, ou hate, ali, de porcentagem do desempenho dos seus oponentes no torneio, depois o desempenho dos oponentes dos seus oponentes no torneio, e por último ali vai ficar, então, ali, a última decisão de empate, se tudo isso já tiver empatado antes, né, primeiramente ali a pontuação, claro, de cada jogador, um confronto direto entre eles. Não teve confronto direto? É meio que na cara ou coroa dentro do Tom. Os jogadores não vão tirar isso na sorte, mas é randomicamente decidido pelo Tom, pelo programa oficial. Não tem o que fazer quanto a isso daí, beleza? E a maior mudança que foi feita dentro desse lance do Tom é que agora quando o jogador pedir pra dropar, ele vai ficar na posição do torneio onde ele terminou com a pontuação. Vamos supor que ele fez 10 pontos no torneio e dropou. Quando sair a finalização ali do torneio, todas as posições, ele vai ficar aonde ele parou, com 10 pontos. Antes isso ficava fora do torneio, pessoas que dropavam. Você não participava do ranking ali do torneio final. Torneio com mil jogadores, 400 droparam, 600 jogadores jogaram. Todo mundo que dropou não tá fazendo parte desses 600 primeiros. Agora quando você dropar, você vai ficar ali com a pontuação que você tirou. Isso também ajuda algumas pessoas a droparem e mesmo assim continuar dentro de um ranking ali de possível pontuação, já que ele não tem mais chance de alcançar os seus objetivos primários ali. Que talvez é chegar no top, talvez entrar em alguma coisa ali e pegar uma pontuação maior. Mas ele já sabe que ele pega a pontuação mínima. E esse cara normalmente pode ser que seja obrigado a jogar as últimas rodadas só pra ele não ser removido do torneio. Agora quem é dropado do torneio continua dentro do ranking final do torneio. Basicamente isso, a nova atualização do Tom, que é o programa ali, o Tournament's Operation Manager ali pra você, tipo, fazer os torneios oficiais de Pokémon. Qualquer loja, qualquer scorekeeper tem conhecimento disso daí, qualquer juiz. Bom, galera, é isso aí a rotação. O que vocês acharam? Pelo amor de Deus, não fala que alguém foi pego de surpresa aqui não, beleza? Vai rolar o nosso vídeo aqui de despedida das cartas. Vou fazer uma análise real do que a gente tá perdendo depois. Mas saibam que é isso, já está acontecendo, já está entre nós. Mas se quiser chorar, chora, não tem problema, eu também choro algumas cartas aí. Eu acho muito triste a perda, principalmente da Double e da Ultra Ball aí nesse rolê. Eu acho meio tenso. Eu acho que o Guzman em si, ficar sem uma Catcher, um Lysandre, né, o Likerock, GX, qualquer coisa que dá alvo no Pokémon do Banco, que a gente tem desde o Base 7, o Gush of Wind, me dói menos do que perder a Double e a Ultra Ball. Acho que algumas diversas estratégias são perdidas dentro desse formato aí, mas tudo bem, acontece. Nos abracemos aí, vamos torcer aí, vamos esperando, e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa rotação. Novato, se você tem alguma dúvida, essa rotação, ela não te prejudica, ela acontece justamente para que você não fique quilômetros atrasado quanto a pessoas que já jogam esse jogo há muito tempo. É plausível isso, você consegue entender? Que tipo, é mais fácil todo mundo estudar os últimos seis capítulos do que pedir para estudar uma coisa que você acabou de entrar e pedir matéria de dois anos atrás, entendeu? Para que você saiba, entenda e jogue, entendeu? Em cima disso, em alto nível. É meio complicado, sabe? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, não esquece de deixar nos comentários. É uma perda meio dolorida, mas estamos aí, viu? Entendam o que é uma arte alternada. Não teremos reprint, não esperem reprint, e é isso. Espero que todos vocês estejam passando por um bom feriado aí. Brofish dos Brothers, fiquem com Deus. Aquele abraço, valeu demais. Woo!